Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, primeiro de setembro. No segundo dia de agenda oficial na China, o presidente Michel Temer se reuniu com as principais autoridades do país. Em Pequim, ele foi recebido pelo presidente da República Popular da China, Xi Jinping, na chegada ao Grande Palácio do Povo. Durante o encontro com o presidente chinês, Michel Temer afirmou que o relacionamento com o país asiático é uma prioridade. Ele também se encontrou com o primeiro-ministro chinês para discutir o aprofundamento das relações comerciais entre os países. O presidente Michel Temer participou ainda de uma cerimônia no Monumento dos Heróis do Povo, na Praça da Paz Celestial. Ainda em Pequim, Temer participou da assinatura de uma série de atos nas áreas de turismo com facilitação de vistos, cultura, com cooperação cinematográfica, comércio e também metrologia para assegurar a qualidade de produtos comercializados entre os dois países. Michel Temer também teve, nesta sexta-feira, uma reunião com o presidente da Conferência Consultiva da Política do Povo Chinês. E em um pronunciamento, Temer destacou que um dos resultados da viagem é a possibilidade de novos investimentos chineses no Brasil, que vão ajudar a gerar mais empregos aqui. Eu tive a possibilidade de me reunir com quatro grandes empresas que são investidoras no Brasil e todas elas fizeram um encontro comigo, com os ministros e deputados que me acompanham, para anunciar novos investimentos no Brasil. Ou seja, um grande entusiasmo com a economia brasileira. De um lado, volto a dizer, o combate ao desemprego. De outro lado, as aplicações vultosas de todos estes empresários estrangeiros que querem investir no Brasil, portanto, dando sequência ao combate ao desemprego que tem sido, digamos, o norte, o caminho, o objetivo do nosso governo. Na segunda etapa da viagem à China, o presidente vai participar da cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. No ano passado, o intercâmbio entre os países ultrapassou 58 bilhões de dólares, com saldo positivo para o Brasil. Na China do século XXI, tudo é em grande escala. Com a maior população do planeta, o país se aproxima de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que impulsionam a economia que mais cresce nas últimas décadas. O gigante asiático, em processo de modernização, compra e vende muito para sustentar o desenvolvimento. Um mercado importante para o mundo e para o Brasil. Eles são grandes demandantes de commodities brasileiros, de minério de ferro, de commodities alimentares, de soja, de carne. Então, é uma relação extremamente importante. A relação entre os dois países já é sólida. Em 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as trocas comerciais entre os países foram de mais de 58 bilhões de dólares. E o saldo é positivo para o Brasil, que vendeu quase 12 bilhões de dólares a mais do que comprou. Mas as exportações brasileiras são concentradas especialmente em três produtos básicos, minério de ferro, petróleo e, principalmente, a soja. Para o ministro da Agricultura, o Brasil tem condições de avançar na venda de produtos agrícolas. Na questão da soja, nós somos os maiores exportadores de soja para a China, 14 bilhões de dólares por ano. A China só aceita produtos in natura. Ela não aceita que a gente vende óleo ou farelo. Ela cobra taxas sobre isso. É importante para o Brasil que nós pudéssemos industrializar mais aqui e vender produtos de maior valor agregado para eles. Então, nesse sentido, tem como avançar. Quer dizer, teríamos que ter uma cota de produtos para vender dentro da China. Enquanto vende muita matéria-prima, as compras nacionais são principalmente de produtos industrializados, como componentes eletrônicos. E um dos desafios na viagem do presidente Michel Temer é diversificar esse comércio. É importante, olhando para uma relação de longo prazo, uma ampliação no número de produtos e na qualidade dos produtos, qualidade em termos de agregação de valor dos produtos exportados pelo país. Os investimentos chineses no país têm crescido. São mais de 45 bilhões de dólares confirmados entre 2010 e 2016, segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, em várias áreas, principalmente na infraestrutura e tecnologia. É o caso dessa companhia chinesa de telecomunicações, que considera o Brasil um mercado estratégico. O Brasil é uma grande oportunidade. Já há 18 anos tem se mostrado um país com ampla representatividade para a Huawei no Brasil, uma das principais operações globais. E a Huawei tem investido muito no Brasil, trazendo novas soluções, com parcerias de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e também projetos de capacitação, tanto de profissionais quanto de universidades, para que hoje tenhamos os talentos que vão ajudar o Brasil a se tornar uma grande potência tecnológica no futuro. Uma das prioridades da visita do presidente Michel Temer aqui a Pequim, na China, é atrair novos investimentos para o Brasil. E além de se reunir com representantes de empresas chinesas que atuam no país, o presidente deve participar de um seminário de promoção de investimentos e apresentar aos chineses as oportunidades que surgem no Brasil com as novas concessões e parcerias público-privadas do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. Um ponto importante da visita é apresentar aos investidores chineses os novos projetos da PPI, os planos de privatização que resultarão em melhor comércio com a China, porque vários deles têm a ver com o escoamento dos produtos que nós exportamos para o mercado chinês. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira. Ele traz para a gente a agenda do presidente em exercício, Rodrigo Maia. Bom dia, Ney. É com você? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, hoje o presidente em exercício, Rodrigo Maia, cumpre a agenda no Espírito Santo. Pela manhã, ele participa em Jaguaré, no norte do estado, da inauguração de uma rodovia estadual, de obras de uma rodovia estadual e também de uma praça e do lançamento da construção de uma barragem para conter a crise de falta d'água na região. Depois, ao meio-dia, ele sobrevoa a região portuária de Aracruz, também no norte do estado. E à tarde, Rodrigo Maia vai à Vitória, onde participa de uma reunião com o setor de rochas ornamentais. Mudando de assunto agora, Carol, ontem à noite, o Ministério de Minas e Energia divulgou uma nota informando que o ministro Fernando Coelho Filho determinou a paralisação de todos os procedimentos relativos à extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados, a Renca, que fica entre os estados do Pará e do Amapá. A partir de agora, o Ministério vai fazer um debate com a sociedade sobre as alternativas para a proteção e propor medidas a curto prazo que coibam as atividades ilegais em curso. No prazo de 120 dias, o Ministério vai apresentar ao governo e à sociedade a conclusão desses debates e eventuais medidas de promoção do desenvolvimento sustentável e também a garantia de preservação da área. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.